E o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou um plano emergencial com 116 voos comerciais para atender a demanda de transporte do Rio Grande do Sul. Enquanto o aeroporto internacional Salgado Filho permanecer fechado, serão disponibilizados 13 mil assentos semanais em voos que vão operar nas cidades de Canoas, Caxias do Sul e em outros cinco municípios do interior gaúcho, além de Florianópolis e Jaguaruna, em Santa Catarina. A venda de passagens para esses locais começa hoje. Enquanto a rodoviária de Porto Alegre segue fechada, um terminal de ônibus afastado da área de inundação está funcionando como uma espécie de uma rodoviária interina. A gente vai conversar ao vivo com o nosso repórter Felipe Croix. Bom dia para você, como está a movimentação por aí e como é o funcionamento dessa rodoviária interina? Bom dia, Camila, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Pois é, essa rodoviária interina fica aqui no bairro Agronomia e esse daqui é um terminal urbano, na verdade, o terminal Antônio de Carvalho, que está funcionando como uma rodoviária. Por enquanto, são esses dois ônibus que estão saindo daqui, mas existem dez ônibus previstos para sair daqui com linhas intermunicipais para o interior e também para o litoral. Esse ônibus que a gente está vendo na imagem está indo para Capão da Canoa e também para Osório. Muitas pessoas estão usando essas linhas para poder sair de Porto Alegre por conta do desabastecimento de água e de energia, mas também tem muitas pessoas que estão conseguindo agora sair de Porto Alegre porque ficaram presas aqui. É o caso da Carla, que está aqui comigo. Carla, você veio com o seu pai, José Luiz, para uma quimioterapia, foi isso? Isso, ele é paciente da Santa Casa de Porto Alegre. A gente veio na sexta-feira, de manhã cedo, para a consulta e fomos surpreendidos pela enchente algumas horas depois. Não conseguimos voltar, a gente não tinha bagagem, nada. Nós ficamos na casa de apoio Madriana, da Santa Casa de Porto Alegre. E agora estão saindo e indo para Pelota? A gente vai por São José do Norte, que fica bem próximo de Pelotas, porque para lá não tem linha de ônibus ainda. Então a gente vai até São José do Norte, depois tentar a travessia de balsa para Rio Grande e assim tentar chegar em casa. Tá certo, Carla. Obrigado. Boa viagem para você e para o seu José. Essa é a situação por aqui. Muitas pessoas esperando. Aqui não tem, é claro, aquela estrutura adequada para guardar o ônibus, mas estão aí conseguindo sair de Porto Alegre agora. Obrigada, Felipe Croch, pelas informações. E a Força Aérea Brasileira começou a fazer um lançamento, lançamento aéreo de doações nas cidades que estão isoladas pelas cheias. E olha como funciona para identificar essas famílias do alto. Os moradores são orientados a montar um sinal de Y no chão se precisarem ser resgatados, ou X se quiserem mantimentos. Dentro do avião da Fábio, o essencial para a sobrevivência. Água potável, cestas básicas, remédios, produtos de higiene pessoal, colchões e cobertores doados pela população. O jornalista Roberto Cabrini acompanhou a missão na cidade de São Jerônimo, na região metropolitana de Porto Alegre. O cargueiro da Fábio se aproxima do local onde vai ser feito o lançamento. Estamos sobrevoando São Jerônimo a uma altitude, a uma altura de apenas 200 metros do solo. Todos os fados estão aqui. Serão feitos cinco lançamentos, o primeiro para teste e os outros quatro, todos equipados com paraquedas, é que de fato vão transportar as cargas, os suprimentos para uma população tão carente deles. São Jerônimo é conhecida pela produção de carvão. Tem 21 mil habitantes e hoje está completamente ilhada. Impossível chegar lá por terra, assim como muitas cidades gaúchas. Nesse momento, o primeiro lançamento que de fato transporta a carga essencial é realizado. Vejam só, os paraquedas se abrem e a carga vai em direção ao local planejado. Nesse momento, é realizado o segundo lançamento. Paraquedas abertos e a carga vai direto para o alvo estipulado. Foram lançadas mais de duas toneladas e meia de água, alimentos, lanternas, ponchos, cobertores. É um trabalho essencial para quem está isolado, porque a previsão para hoje em todo o Rio Grande do Sul ainda é de chuva forte. Ao longo desta sexta-feira, novas instabilidades se formam sobre todo o Rio Grande do Sul. E dessa vez, é uma combinação de ventos em vários níveis da atmosfera que formam esses novos temporais sobre o estado gaúcho. A previsão é de chuva forte a qualquer hora do dia em todas as regiões do estado. E nas áreas mais atingidas, como é o caso do Vale do Taquari e da região da Serra, a chuva acumulada nesta sexta-feira pode chegar aos 100 milímetros. E isso representa mais da metade da chuva esperada para todo o mês. E essa quantidade de água também deve cair sobre o litoral e sobre toda a região metropolitana de Porto Alegre.